É, a Subaini vai ter que fazer milagre para não tomar um Alambret. Tá feito milagre. É um charuto. Charuto é coniverte? É. Ah, descobriu um negócio novo aqui. Nossa Senhora! Meu Deus! Vai sair o jogo agora. Baeninho e Renato na bola lisa. Mil quem faz 5 galera. Renato vai desafiar o Baeninho nos pau da golava aqui. Quem ganhou o desafio no pool foi o Baeninho de Mauá. 2x0 em cima do Marco. Rapaz, que tacada aí. Ué, um fala que tá ótimo, outro fala que tá uma merda. Valeu, obrigado. Todo mundo tá interagindo, tá? Obrigado. Vocês são zico. E vocês são cri cri, hein? Falei que ia tomar água, vocês não acreditam? Que? Mataria do cão, hein Baeninho? Quem nunca estragou a festa de todo mundo uma vez na vida. Que bolão do Baeninho! Baeninho! Não tava tão boa também não. Mais um bolão do Baeninho ali. Fecha 1x0 aqui. Fecha o primeiro jogo. Lambretildes no Renato. Baeninho. Baeninho tá com o hack ativado. Que desgrama de mataria é essa, Baeninho? Vixe, sobrou a gavetinha ali. Um abraço pro gavetinha, inclusive. Ah, fechou mais um, Baeninho. Aí sim, matou e mexeu. Cê tá doido? Arrochou a bola. Tentou mais um corte Baeninho, sobrou a bola ali. Que só é foda. Aí sim. Ixi, tem que tomar cuidado pra não tomar uma trancada aí. Vixe, Maria. Olha lá, olha lá, olha lá. Não foi ele. Ah não, não foi não. Não foi? Não foi então não. Entendi. Forçou o efeito ali pra tentar mexer. Olha o corte do Baeninho. Qualquer corte é perigoso. Que corte do Renato, hein? Que corte do Renato, hein? Que corte do Renato, hein? Foi defender o Baeninho, sobrou a bola. Agora vamos ver como é que tá os nervos do Renato. Olha! Ó! Rapazinha, ele é um caralho. Música, né? Gente boa, né? Vixe, presente pro Baeninho. Presente pro Baeninho. Isso, um abração. Nossa, o Baeninho bota pra arrochar as bolas, velho. Persevera aqui na boca. Que corte do Baeninho ainda. Que corte do Baeninho ainda. O Renato com as duas abertas. Esse é o jogo de bola lisa. É um jogo de rachar a cuca no meio. Hum! Aí presenteou o bruxo. Bruh! A puxadinha bonita ali já aplaudiu o Baeninho de Mauá. Olha só o Renato soltando o jogo aí pra cima do Baeninho. Opa, sai daqui. Que bolão do Baeninho! É isso. Renato... Renato pediu umas fichas. Eu perguntei quantas. Ele pediu 5. Acho que ele tá bem otimista com o jogo. É, ele acredita num 5x4 aí, venenoso. E se tem na marginal. Eu não sei se hoje nem. Toda pandemia faz tempo que não tem problema mais. É azar, né? Sopa pro azar? Famosa ou sopa pro azar? Quase mexeu na bola. Jogou semi perfeito ali o Baeninho de Mauá. Gravar com o pessoal, beleza? O Renato é um dos caras que quer gravar com o Baeninho. Fã do Baeninho. A gente vai ver. Entendeu? Passou a bola ali o Renato. O PH vai lá no Tiringa. É verdade. Temos que gravar com o Tiringa também. Tiringa, Renato, Garcia... Cara, eu... Eu vou... Vendo um tempo aí pra nós ir lá. Com o Baeninho, entendeu? E se o Baeninho quiser ir gravando, dá um jeito, mas vamos de qualquer jeito. Tem toda uma mexida aqui o Baeninho. O Baeninho mata as bolas com a outra na boca aqui, ó. Vai vendo. Meu Deus! Sensacional! Impressionante! É magia na sua tela da madrugada! Galera, eu vou utilizar o placar aqui pra vocês. 4x1. Valeu, pessoal que tá interagindo. Pô, vocês estão mais acordados que eu, hein? É, o Baeninho erra, mas pega lá dentro. Pega pico no mínimo. A precisão dele na mesinha é 100%. Incrível! É, o Baeninho vai ter que fazer milagre pra não tomar uma lambreta. Tá feito milagre. Pô, só foi eu falar? Que negócio é esse? Tá feito milagre. Ai, como é que é, Renato? Fui falar? Fala sim. Pô, você ia dar uma lambreta no... Acho que... Eu ia falar só você e acho que o brinquinho deve ter dado alguma lambreta no Baeninho na vida inteira. Agora nem você mais. Eu vou tomar um charuto. Charuto é quando inverte? É. Ah, descobri um negócio novo aqui. Nossa senhora! Mata bem pouquinho o Baeninho! Meu! Meu Deus! A lambreta reversa! Sensacional! O famoso charuto! Que magia fez o Baeninho! Tava tomando uma lambreta! Rapaz, eu tô bem destreinado nesse jogo aí, gente. Mas se o Baeninho ficar treinando, vai dar trabalho aí com o jogador do São Paulo aí, que tá jogando bem esse jogo.